Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo bem, graças a Deus! Hoje eu vim trazer para vocês mais um achado online Magazine Luiza. Se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a deixar seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. E se você for novo por aqui, também te convido a se inscrever. Deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. A opinião de vocês para mim é muito importante. A todos meus inscritos, muito obrigada pela presença e que Deus abençoe a todos. Micro-ondas, mídia 31 litros, espelhado de 469,21 por 416,13 ou 429 em 10 vezes de 42,90 sem juros. Micro-ondas LG 30 litros, prata de 604,01 por 522,83 ou 539 em 10 vezes de 53,90 sem juros. Outro micro-ondas LG 30 litros, outro micro-ondas Electrolux 20 litros de 499 por 449 em 4 vezes de 112 e 25 sem juros. Olha a lavadora de roupa, olha a lavadora de roupa, olha a lavadora de roupa Consul, 9 kg, 15 programas de lavagem de 1599 por 1299 por 1299 em 10 vezes de 129,90 sem juros. Lavadora de roupa, ótima. Lavadora de roupa, bastante, 12 quilos, cesto inox, 12 programas de lavagem de 2.199 por 1.649 em 10 vezes de 164,90 sem juros. lavadora de roupa brastemp 12 quilos sexto inox 12 programas de lavagem de 2.599 por mil setecentos e oitenta e um e dez ou mil novecentos e setenta e nove em dez vezes de cento e noventa e sete e noventa olha minha lavadora de roupa de 599 por duzentos e noventa e nove e nove vezes de trinta e três e vinte e dois sem juros lavadora de roupa colomark 10 quilos semiautomática de 502 e 10 por trezentos e oitenta e oito e setenta em dez vezes de trinta e oito e oitenta e sete sem juros outra lavadora de roupa colomark semiautomática dez quilos de oitocentos e oitenta e dois por quatrocentos e dezenove em dez vezes de quarenta e um e noventa sem juros tanquinho lavadora de roupa semiautomática piedra oito quilos e meio de quatrocentos e noventa e nove e noventa por trezentos e setenta e noventa em dez vezes de trinta e sete e nove sem juros e olha a cozinha compacta lorena de quatrocentos e trinta e nove e noventa e nove por trezentos e cinquenta e nove e noventa e nove em onze vezes de trinta e dois e setenta e três sem juros e armário de cozinha seis portas três gavetas de mil e vinte e um e oitenta e seis por seiscentos e cinquenta e seis e noventa e um ou setecentos e vinte e nove e noventa em dez vezes de setenta e dois e noventa e nove sem juros cozinha completa topazio com armário balcão e tampo de novecentos e nove e noventa e nove por oitocentos e dezesseis e noventa e nove ou se preferir oitocentos e cinquenta e nove e noventa e nove em doze vezes de setenta e um e sessenta e sete sem juros e outra cozinha completa com armário balcão e tampo cem por cento mdf de mil quatrocentos e quarenta e nove e noventa e nove por mil trezentos e vinte e nove e noventa e nove ou se preferir mil trezentos e noventa e nove e noventa e nove em doze vezes de cento e dezesseis e sessenta e sete sem juros cozinha completa com armário balcão sem tampo e pia de mil seiscentos e quarenta e nove e noventa e nove e noventa e nove por mil quinhentos e dezenove e noventa e nove ou se preferir mil quinhentos e noventa e nove e noventa e nove em doze vezes de cento e trinta e três e trinta e três sem juros olha a cozinha colomar que três peças em aço paneleiro quatro portas armário de parede e nicho em aço de quinhentos e vinte e nove por trezentos e noventa e nove em dez vezes de trinta e nove e noventa sem juros armário de cozinha decibal por duzentos e oito e oitenta e oito em seis vezes de trinta e quatro e oitenta e um sem juros cozinha completa smart com balcão nicho para forno dezessete portas e duas gavetas em mdf de mil setecentos e quarenta e nove e noventa e nove por mil seiscentos e catorze e noventa e nove ou se preferir mil seiscentos e noventa e nove e noventa e nove em doze vezes de cento e quarenta e um e sessenta e sete sem juros olha esse conjunto de mesa com seis cadeiras giratórias móveis cromado de três mil seiscentos e trinta e nove e oitenta e seis por dois mil quinhentos e noventa e nove e noventa em dez vezes de duzentos e cinquenta e nove e noventa e nove sem juros outro conjunto de mesa redonda tampo de vidro quatro cadeiras de seiscentos e oitenta e cinco e oitenta e seis por quatrocentos e oitenta e nove e noventa em dez vezes de quarenta e oito e noventa e nove sem juros olha essa mesa de jantar quatro cadeiras retanto lá de quatrocentos e noventa e nove por trezentos e setenta e nove e noventa e nove ou se preferir trezentos e noventa e nove e noventa e nove em sete centos e nove e nove e noventa e nove e setecentos e cinquenta e nove e noventa e nove ou se preferir setecentos e noventa e nove e noventa e nove em dez vezes de oitenta e sem juros conjunto de sala de jantar mesa e quatro cadeiras por trezentos e quarenta e nove em dez vezes de trinta e quatro e noventa sem juros e olha outra mesa com quatro cadeiras para cozinha de quatrocentos e quinze por trezentos e quatro em dez vezes de trinta e quarenta sem juros e deu agora uma planta e nove 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 e nove